Pessoal, olha que bacana, eu tô aqui na Fight Light, olha que bacana o fuzil que eles estão apresentando aqui na feira Os comandos AR-15 normal, tá? Ejeitar o carregador Normal, 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 posso utilizar carregador convencional de AR sem problema nenhum Seletor de trava e fogo, normal Olha que bacana, charge handle Lado esquerdo Olha a alavanca Pra travar o charge handle Botão normal também, puxo, pressiono o botão, vai travar Olha que, vamos lá, por parte Lado esquerdo, empurro o botão, eu abro a parte de cima pra estar colocando carregador de fita Muita gente já viu o Minimeg, aquele carregador de fita Esse botão aqui do lado esquerdo da arma Pistão, regulagem de pistão, do lado esquerdo dela também Porém, o que eu achei muito bacana dela É isso aqui, ó, esse botão Rendo, puxo pra baixo e trave ele Pressiono o botão aqui Olha o cano Olha que bacana Finalidade aqui, eu trocar tamanho de cano Vou ter cano de 12 polegadas e 16 polegadas Pra voltar o charge handle, normal Pressiona o botão, voltou Você tá operando com a plataforma R Muito legal Esse aqui é full auto, tá pessoal Muito bacana a ideia E aí E aí Tchau.